Ei, velho, para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas! Tapou, velho! Ô, Mike, parei de ser doente um pouco, velho, na moral. Moleque doente, cara. Eita, pega, Mike, tá na Ucrânia? Como você tá com a internet, então? Não, o cara acaba... Não, o cara acaba de sair da escola e já tá na Ucrânia, parça. Como assim, cara? Vou gritar insano, viado. Ah, cara...